Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em Dragon Ball Z Battle of Z a gente vai ir pra missão de número 50, que é Hildegarn Renasce. Eu não conheço esse personagem, como eu já falei, né? Se vocês conhecerem, escrevam aí nos comentários. Bom, tô utilizando aqui o Gotenks Super Saiyajin 3 porque eu quero testar o especial dele que se chama... Deixa eu ver aqui... Carregando Ultra Bola, beleza? Então é isso aí. Vamos iniciar essa missão. E parece que esse é o último, entre aspas, boss que a gente tem pra enfrentar. As outras missões são missões comuns e tudo mais. Vamos conferir. É Hildegarn. Deve ser a pronúncia em japonês. Caraca! Nossa, o tamanho dele, caraca. Beleza galera, vamos naquela estratégia, né? De acertar as pernas primeiramente. Olha a sequência boa que eu tô conseguindo aqui. A rajada de Fido Gotenks é bem forte e isso vai facilitar bem na luta. Bom, vou colocar aqui pro pessoal focar em defesa. Olha a sequência. 39, 40 golpes já. 46... 47... Eita nóis. Cadê o cara? Vamos abusar um pouquinho aqui dos especiais que dá. Tomar cuidado. Eita... Eita... Beleza, vamos tomar um pouco de cuidado pra não tomar tanto dano. Nossa, vocês viram ali? Saiu um tentáculo do chão. A ideia é não tomar tanto dano, porque se a gente conseguir utilizar a joia definitiva, seria bom iniciar ela com bastante vida. Ai, 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 ai. Pra não correr o risco de morrer. Cara, esse cara aqui é frenético. Ele fica se movendo a todo instante. Isso é complicado. Beleza, a perna tá indo pra fita. Ai, caraca. Cuidado. Aguenta as pontas aí, pessoal. É isso aí. Ó. Muito cuidado, muita calma nessa hora. Cara, é muito louco esse episódio. Sério mesmo. Essas últimas lutas aqui, galera, eu garanto pra vocês que... São as mais divertidas. Olha, quase me acertou. Bom, nem vou abusar muito aqui. Só vou dar uma espancada aqui. Já era. Sai fora, Gotenks. Cuidado. Nossa. Vamos lá pro braço direito dele. Será que a gente vai liberar o nosso especial? Daqui a pouco? Não quero nem gastar aqui, aqui. Vou tentar ficar perto até dos androids aqui pra eles recuperarem a minha vida. Alguém foi nocauteado? Caramba. Isso é louco? Caramba. Beleza, vamos ficar por aqui mesmo. Tá tranquilo. Lá no braço esquerdo, galera. É isso aí. Vou até dar um especial aqui. Ah, agora que preparou o ataque definitivo. Perfeito, então. Perfeito. Vamos lá, então, galera. Vou focar o pessoal em ataque. Pra eles me ajudarem. Vai dar pra fazer tranquilo, galera. O cara não tá me acertando, pelo menos por enquanto. A minha vida está se mantendo constante. E olha só o tamanho dessa bola de energia. Enfim. Vamos lá. Falta pouco e foi. A minha vida está se mantendo. O cara não tem pra fazer solos. Vamos lá. Vamos lá. O cara não muda. Nossa, show de bola, galera. Sem palavras. Esses especiais aí são demais. Todos são muito bacanas mesmo. E é isso aí. Terminamos posição Z. Como sempre, né? Quando a gente encerra uma batalha com especial assim, sempre tem uma pontuação ótima. A melhor possível. Olha que maravilha. Muitas cartas aí. Nenhum personagem foi desbloqueado, até porque a gente não poderia jogar com um personagem daquele, né? Vamos ver se abriu mais alguma missão. É, realmente parou por aqui na missão 50. E galera, esse vídeo eu também vou deixar uma missão isolada, apenas porque é uma missão especial, né? É bem diferente mesmo. Mas no próximo vídeo a gente parte aqui pra missão número 51. Se eu não me engano vai ter a 52, a 53, a 54 e a 55. Depois a 56 e assim por diante, tá? O jogo não é louco de passar de 51 pra 56 direto. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a nossa caminhada aqui em Dragon Ball Z Battle of Z. Tá indo com muito sucesso. A gente tá conseguindo trazer coisas bem legais aí pra vocês. E vocês estão curtindo. Fico muito feliz com isso. Muito obrigado pelo apoio de todos mesmo, ok? Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos vocês. Não esqueçam de dar uma conferida aí na loja Nice Vibe, que patrocina o canal. Loja bem bacana. E é isso aí. Grande abraço a todos. Valeu e fui!